5, tá? É, março, abril, maio, junho, maio, né? É, dia 21 de maio, tem pra você lá no MESC, vai acontecer o Flash Max, é, o Flash Max, MESC com a presença do DJ André Silva, tocando o melhor pra você dos anos 70, 80 e 90, vamos dar um abraço pro pessoal lá do MESC, hein? Flash MESC, melhor de... nossa, vai, não, como é que é? Ah, entendi, é que eu tô falando, então falando comigo aqui, pedindo pra eu falar o endereço do MESC, então eu vou falar o endereço do MESC, o MESC fica na avenida Robert Kennedy, 2113, Jardim Beatriz, tá bom? Então dia 21 de maio, tem pra você, sabe o que? O Flash, 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 Flash MESC, com o DJ André Silva, tocando o que há de melhor dos anos 70, 80 pra você, Flash MESC, tá bom assim? Não? Eu falo de novo depois, tá bom? Ema! 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 Obrigado.